A transição iminente para uma economia de baixo carbono, também conhecida como economia verde, já demonstra impactos no mercado de trabalho. O Brasil, como país de dimensões continentais, apresenta condições climáticas, territoriais e hídricas favoráveis para a produção de energia renovável, gerada a partir da água dos rios, da energia solar e do vento. Ou seja, um enorme potencial para se tornar referência mundial em hidrogênio verde. Mas para liderar esse mercado promissor, é preciso preparar os profissionais de um futuro que já começou. Um estudo inédito, desenvolvido pelo projeto H2 Brasil, em parceria com o Senai, mapeou as profissões para atuar na cadeia do hidrogênio verde. O H2 Brasil integra a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, implementado pela GIZ Brasil e pelo Ministério de Minas e Energia, e financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. O estudo conclui que engenheiros mecânicos, eletricistas, químicos, ambientais e de produção, economistas com experiência em planejamento e gestão, especialistas em regulação e legislação, além de profissionais de nível técnico, são aptos a atuar na cadeia de hidrogênio verde. O que falta a estes profissionais é aperfeiçoamento e conhecimento especializado, neste que é um setor novo e desafiador. O diálogo entre os setores privado, público e associações ligadas ao hidrogênio verde, por meio de instituições de ensino e pesquisa, devem estabelecer iniciativas voltadas ao treinamento destes profissionais e desenvolvimento de habilidades específicas. A estimativa é que até 2050, esse mercado empregue, na Alemanha, por exemplo, cerca de 800 mil pessoas e movimente até 65 bilhões de dólares anuais apenas para o setor de fabricação de máquinas e equipamentos da cadeia do hidrogênio verde. Diante desta estimativa e na ausência de profissionais para suprir esta demanda, a aquisição de conhecimento e a formação de profissionais nos mais variados níveis com tais competências é fundamental. Com o mercado global do hidrogênio crescendo, a cooperação internacional em pesquisa com universidades e institutos será primordial para o aperfeiçoamento destas carreiras de nível superior existentes. A capacitação deve chegar também às demais formações, como as técnicas e operacionais. Preparar os profissionais para o mercado verde deve entrar na pauta rapidamente. Acompanhe os próximos passos desta inovação. Siga a rouba H2V Brasil e fique por dentro da expansão do hidrogênio verde. Transcrição e Legendas www.intervoadiu.com Entendi a equ uniforms para o mercado verde. Legenda Adriana Zanotto